Adolf Hitler é um mundo explodindo num copo de papel Onde o nazismo desaparece nas tretas dos campos de concentração Onde o campo de concentração que fugiu numa caneta Por causa de outra treta se chama carandiru Onde o amor desaparece entre grades de luxo e luxúria De papel e toner para as galinhas do galinheiro do campo De trabalho escravo e de extermínio Ele era louco, mas não sei não Um cachorro louco Ele era mesmo o cão